Bom, agora nós vamos direto à Serra Catarinense, conversar com o Ronaldo Coutinho, que já está a postos, para saber sobre essa temperatura que despencou, teve uma queda, já foi suficiente para ter geada ou não? Boa tarde, professor. Boa tarde, deu geada, deu geada inclusive aqui em casa, bem fraquinha, mas deu. Aqui no centro da cidade deu 3,6 a temperatura. E agora nessas áreas todas produtivas, esse daqui para frente pode ser o risco ou não? Começa, aos pouquinhos vai começando, não é comum a gente ter frio assim, tirando aqui o topo da serra, os campos de Palmas, a região de Ausentes, Paraná e Rio Grande do Sul, fora daqui não é tão comum fazer frio. Hoje já foi um dia mais frio nessas áreas, inclusive com tendência a esfriar bem mais a partir da manhã. Pode até colocar o mapa já da temperatura o primeiro, mostrando aí as temperaturas que vão, que estão indicando. Essa é a anomalia dos próximos 10 dias. Observem que todo o sul do Brasil vai ter o quê? Uma anomalia de temperatura baixa. Então nós vamos ter de agora para frente até o dia 10 de abril, temperaturas abaixo do padrão, sendo que no da direita é a anomalia do dia 30 ao dia 4 de abril. A gente vem colocando esse mapa a semana toda passada e agora, vocês veem que só aumentou o verde. Antes era um pontinho aqui ou ali de verde, agora não, agora pega toda a região com verde claro. E se verde significa de 4 a 5 graus, abaixo da média é um período de 4 dias. Isso é bastante. Por exemplo, aqui em São Joaquim a média que seria em torno de 13, 14 vai ficar 9, 10 graus. Isso média. Para fazer isso, tu tens que fazer frio, que é o que está indicando o quê? Quando? Na quarta-feira entra no Rio Grande do Sul a frente fria ao longo do dia, vai despencando a temperatura à medida que vai subindo a frente. Ela chega também na quarta-feira em Santa Catarina, começa com calor, termina a noite com frio, e chega no Paraná mais à tarde e noite no oeste e sudoeste. Nesse meio tempo já deve ter dado alguma geada nas áreas de produção da Argentina. Então lá também o pessoal vai passar um mau bocado. Perto da cordilheira algumas nevadas, na Patagônia também. Então vai ser frio no Cone Sul. E essa massa de ar frio é tão grande que ela vai estender, ela vai avançar para o Mato Grosso do Sul, Paraguai, o oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Claro que é frio para aquela região. O que é? 15, 18, 19 graus. Que é baixo, não é muito comum ter friagem desse porte no final de março, começo de abril. E aqui no sul vai correr risco de ter geada no amanhecer de quinta, sexta e sábado. E talvez as primeiras negativas do ano aqui nas áreas mais altas. Quem tem feijão ali na região de Clivelandia corre o risco. Feijão ali na região de Ponta Grossa. Não para geada em Ponta Grossa, mas para doença. Alguns pontos do Rio Grande do Sul poderão trazer alguma preocupação. Quem tem soja tardia, feijão tardio. A Santa Catarina, a mesma situação. Uma friagem forte no Paraguai, norte da Argentina. Vai chamar atenção esse frio pela queda e pela época. Nós estamos, na prática, nós ainda estaríamos no verão. Esse ano ele terminou mais cedo. Então nós vamos ter queda de temperatura durante toda a primeira quinzena de abril com temperaturas abaixo do normal. Isso inicialmente é até bom para o milho, porque o milho gosta de frio e calor. O problema é que na média a temperatura é mais baixa. Vai o quê? Vai alongar o milho safrinha, que é outro perigo. E o feijão e a soja tardio vai favorecer a doenças bastante acentuadas. Ferrugem, traquinose, requêmea, assim vai. Para quem tem também horta comercial, pimentão, tomate, batatinha, enfim, um monte de lavouras que ficam numa situação ruim quando faz muito frio. E, além disso, esticar o ciclo do milho safrinha, que por enquanto está começando bem. Está tendo chuva no Paraguai, está tendo chuva no Paraná, no Mato Grosso do Sul, São Paulo. O milho safrinha, no geral, no Brasil, esse primeiro terço de vida dele, não dá para reclamar. O problema é o frio, que vai esticar o ciclo, e a água que pode deixar ele preguiçoso, para não aprofundar a raiz. E quando ele começar a parar a chuva mais lá na frente, aí ele vai sentir. Falando em chuva, a gente pode ir para o segundo mapa, que mostra a parte das anomalias. Essa é a anomalia do centro-sul. Observem que nós temos o quê? O Paraguai, Mato Grosso do Sul, Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte, São Paulo e Rio, e um pedacinho de Minas, com chuvas acima da média. Porém, esse acima da média é principalmente em função dessa frente que vai passar agora. Vai ser uma chuva concentrada. A parte da Argentina, Uruguai e parte do Rio Grande do Sul, já estão diminuindo gradativamente a chuva. Para a Argentina é bom, por causa da colheita mais lá na frente, mas preocupa o frio. Lá em cima, em Minas, que aparece um pedacinho ali em Minas, a região ali do Norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, a chuva está diminuindo também. O maior problema é Minas Gerais, que está precisando de chuva. O Triângulo Mineiro vai ter alguma chuva nesse evento também, que é a chuva ali de baixo, que é do dia de hoje, segunda-feira, até a quinta-feira. Então, vamos ter aí uma chuva. Tu vê que uma faixa concentrada entre a região da Argentina, ali em Tiochaco, Formosa, Corrientes, Sul do Paraguai e Rio Grande do Sul, dá uma secada em Santa Catarina e volta a ter chuva ali no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É bom lá para o Mato Grosso, porque daí regulariza bem a chuva por lá. E pode ter que ter cuidado na região de São Paulo, litoral de São Paulo, Paraná, Rio, a capital paulista, Grande Rio, algum evento mais intenso de chuva, não dá para descartar nessa semana, algum temporal de chuva. E voltando aí para o Nordeste, lá para o Centro-Norte, nós temos o quê? No Nordeste continua aquela sina. A parte norte está muito bem servida de chuva e a Bahia continua sofrendo bastante com a pouca chuva. Então, a região Nordeste do Brasil é que está mais preocupando a parte da Bahia. O Mato Piba tem até alguma chuva nesses próximos dias. A parte ali do Maranhão, Centro-Norte, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, parte Pernambuco, não dá para reclamar. Eles estão tendo chuva praticamente todos os dias. Tem gente lá, inclusive, que até já está pedindo para que pare um pouco a chuva, porque já não está conseguindo entrar direito com o maquinário dentro da lavoura, está começando a ter problema de não conseguir colher, de não conseguir ter um bom desenvolvimento. Excesso e falta de chuva sempre é problema. Mas o nordestino diz o seguinte, é melhor perder por excesso, mas ter chuva. Porque daí quando chega a estação seca, os açudes estão em uma situação boa. O açude Araras está subindo, falta pouco mais de dois metros para ele sangrar. Provavelmente deve acontecer isso agora dentro desse primeira quinzena de abril. O açude de Oroz também deu uma boa subida e até o Castanhão, maior açude do Brasil, já subiu para 31%, 32%. Está subindo bem em relação ao ano passado. Na região do Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, muita chuva nessa parte. Um pouco de atenção ali na região do Amapá, norte do Pará, parte do Maranhão, pelo excesso de chuva. Então, é um quadro bem típico do Brasil mesmo. Num canto, você está entrando no frio, num outro canto, você está entrando no verão, num outro canto, você está entrando na época da chuva. É uma verdadeira salada de gatos. Mas no contexto geral dos cereais de verão, milho especial, por enquanto está indo bem. Vai ter problema? Vai aqui no sul por causa do frio. E lá, acho que a região do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, acredito que tem tudo para ter uma safra melhor de milho safrinha. Acho que um ou outro pode ter algum azar naquela região ali. E no Nordeste, a preocupação maior é com a Bahia. Essa daí vai demorar um pouquinho. Antes de iniciar a seca, de fato, ali no norte de Minas, boa parte do Sudoeste e oeste da Bahia, eles devem ter uma saideira, uma chuva, uma semana ou duas, que não vai resolver problema nenhum de água para lavoura, porque nem planto, mas pelo menos para a parte de pastagem, dá um fôlegozinho, e também a parte de cisterna, dá uma reserva de água más. A preocupação agora mesmo aqui no centro do sul vai ser o frio. Esse vai chamar a atenção nessa semana. Inclusive, lá em São Paulo, vai dar uma boa esfriada. O pessoal morador de rua tem que ficar atento. Ali no Rio de Janeiro também refresca. O pessoal do lojista também aproveitar, já mudar um pouquinho a vitrine. Uma coleção. Afeta toda a nossa economia, no sentido bom e no sentido ruim. Sim. E o próximo mapa, nós temos aí a situação... Como? Esse é o próximo mapa, né? Eu estou falando das condições agora. Se eu acabei de falar, o mapa demorou um pouquinho, mas observe bem ali, da região ali da Foz do Amazonas, indo até o Elefantim, que é o Rio Grande do Norte, vocês observem que está com chuva bem acima do padrão. Bom por causa dos açudes, assim para a reserva d'água lá na frente. E aqui na parte da Bahia, Mato Piba, não é que não tenha chuva, tem chuva. Tem uma coisa que eu estou fazendo junto com o Félix, que é meteorologista lá do Nordeste, em relação à atuação dos radares. Segundo ele, os radares têm diminuído a chuva no Nordeste, eles têm interferido. Como isso aqui a gente vai estar fazendo um levantamento, no final da estação chuvosa, ele está fazendo um contexto geral, para o quê? Para tentar forçar a fazer uma pesquisa melhor nessa área, e quem sabe, chegar a algum planejamento de determinadas épocas do ano, você desligar todos os radares do Nordeste, para que a chuva avance com gosto. Aqui no Sul, a gente não observa por quê? Que 10, 20% a menos de chuva não interfere, mas 10, 20% a menos de chuva a menos, numa região seca, faz muita diferença. É um trabalho interessante, que ele está levantando dados, e que a gente deve apresentar no canal, lá por junho ou julho. Ótimo. Agora, o Eder Santos Rodrigues, ele está falando aqui, olha, vocês só falam do Sul, aí não dá, fala de Minas. O clima tem que ser para todos, mas só que Minas Gerais também é um estado imenso, e ele não disse para onde é, né? Aliás, todos que acompanham sabem que a gente contempla, à medida possível, todos, né? O país inteiro, seria um dia inteiro, para falar sobre cada cidade, né? Não, é, não. E nós acabamos de falar em Minas Gerais, o triângulo mineiro vai estar numa situação boa, o sul de Minas também, o problema de Minas é de mais ou menos de BH para cima. Ali começou cedo a estação churrosa, deu uma parada agora, vai ter a saideira, que vai vir talvez agora ao longo de abril, e depois entra aí a estação seca normal. E que nem tu falou, Minas Gerais, eu não queria estar na pele de quem faz previsão para lá. Se aqui, que é um estado desse tamanhozinho, nós já temos um monte de microclima, imagina Minas Gerais, que tem 500, 600 mil quilômetros quadrados, tem montanhas de quase 2.500 metros de altitude, tem semiárido, tem clima frio, tem clima quente, é um balaio de gato ali que não deve ser fácil. Bom, e de qualquer forma, todas essas informações sempre atualizadas no site do Climaterra, também atualizadas aqui no Tempo e Dinheiro Oficial, e praticamente todos os dias. Você dorme ou não? Tem um horário de sossego? Tem, né? O segundo e quinto, eu digo que eu não tiro a minha sonequinha da tarde. Eu tento dormir ali pelas nove, nove e meia, mas ainda tenho que acordar às três e vinte e cinco no outro dia. É, não é fácil não, mas é isso aí. Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, como sempre, aqui. Muita gente mandando um abraço aí, falando da previsão que sempre fica, é sempre muito atual, muito presente, né? Está todo mundo ligado no teu trabalho aqui nessa prestação de serviço que você faz. Muito obrigado, um abraço, até amanhã. Igualmente, aí eu vou ali dar uma respondida que for possível. Até lá. Tá bom, um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.